Boas, malta do aço! Como é que é? Ora, aqui este vai ser um vídeo relativamente rápido para dar as minhas notas finais acerca do Supra. Eu andei com o carro praticamente 5 dias, fui buscar uma quinta e estou entregado numa segunda. E ao fim destes dias, não só no registro a puxar e pouco o Supra foi feito, já consegui dar o feedback do carro como um todo. Então, vou falar no consumo. O consumo quando eu fiz o vídeo estava bastante alto, mas agora eu os pus a zero e ando desde ontem. Condição normal, low profile, tranquilo, sem stress nenhum, uma condição normalíssima. E ando com média de 8,5, 8,5 litros a andar tranquilo, 100, 120, dentro das localidades do Grito e tal, sem gasadas, sem nada. Ou seja, isto é muito 8,8. Se a gente andar a escacar pedra, ai mãe, ele mama que nem é bom. Se andamos tranquilo. A gestão eletrónica está aqui feita, faz um consumo impecável, não há nada por aí além. Até agora, eu vou aqui na autoestrada, vou a 110 e o consumo até está a baixar, agora está a 8,1. Portanto, acho que é bastante aceitável. A nível de conforto, é um carro perfeito para andar no dia-a-dia. Não sentimos fadiga nenhuma em termos de posição de condição. Os bancos são o RIS KB, a suspensão é RIS KB. Ainda tenho idade para andar com um carro destes no dia-a-dia. Se calhar, quando tiver os meus 60, 70, se calhar já vou achar muito RIS. Mas, por enquanto, no modo soft, o barulho não incomoda. Carro muito tranquilo, muito silencioso, bem encenorizado. É um dos contras que eu digo a puxar. A puxar é encenorizado demais, é muito fechado. Parece que estamos aqui dentro de um... Parece que estamos a jogar para o Playstation de fones. Mas a andar devagar, de facto. É o que se quer, não é? Tranquilo, chill out, aqui, tranquilo, não soube nada. É mesmo um carrinho de correr de dia-a-dia. Em termos de mala, para quem quiser fazer umas compras, dá. Para quem quiser ir fazer as compras do mês, é melhor não levar passageiro, porque vai ter que pôr aqui umas coisinhas à frente. A mala dá para as compras e tal, mas não dá para trazer aquele porco ou aquela perna de presunto. Não, isso já não dá. E só trazem o porco ou trazem o presunto. Só trazem o presunto e já não trazem as chacres. Ok? Não vai caber para tudo. Mas, no geral, para um carro de fim de semana, é perfeito. Perfeito. Para um carro de família. Até porque não tem muitos lugares, não é? Não seria a melhor opção. Não tem muito espaço. Vou aqui com o AC no mínimo. Malta, porque é uma das coisas que este carro tem brutal, é o AC. O AC quase que manda pinguins. Eu acho que o Titanic deve ter afundado aqui. Está tanto gelo aqui, que não sei se o Titanic não afundou por aqui. Por aqui pelo Montijo, não faço ideia. É porque isto está mesmo, 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 tipo frio. Mesmo, mesmo a congelar. Agora, estou aqui a passar na minha viazinha card. Eu acho que ainda tenho salto na via card. E vou entregar a Voitor. Pois é. Com muita tristeza minha, tenho que entregar a viatura. Eu, por mim, ficava com ele mais uns diazinhos. Pá, adorei o carro. A condução é muito fixe. Já sei que vocês vão falar da questão do Supra, que não é Supra, que afinal já é Supra. Sim, malta. Isto é um Supra. Para mim, isto é um Supra. Tem aquela parceria toda que é BMW, que uns gostam, outros não gostam. Mas o carro tem um comportamento porreiro. Tem um comportamento digno de um Supra, que é o que se quer. Se vocês me disserem assim, ah, o carro não anda nada. Têm só para apagar aqui que a via card. Se vocês me disserem assim, ah, o carro não anda nada. Ok. O carro tem um motorzão charuto. Não tem um motorzão, tem um motorzinho charutinho. Repá. Agora, este motor tem muito potencial para dar. É uma parceria com outra marca. É, mas como faz esta marca, fazem mil e uma marcas. Mil e uma modelos que são partilhados em peças, em mecânicas, em componentes de interior, com componentes de exterior, é o futuro. As marcas têm que se ajudar umas às outras. E se o motor já está criado e já está bom, não tem o porquê de fazer um novo. A equipa que ganha não mexe. Portanto, eu, na minha opinião, não é um 2JZ. Não é a continuação da lenda em si. Aí, pronto. Ok. Mas não deixa de ser um Supra. Não deixa de ser um carro com extrema qualidade. E com muito, mas mesmo muito, potencial de evolução. Porque, repito, esta mecânica tem muito para dar. Este chassi tem muito para dar. E aí, vejam este vídeo daqui a uns 3, 4 anos, quando andarem em Supras destes, mesmo on fire, dizem assim, ai, epá, aquele estúpido do francês até tinha razão. Vai, malta. Obrigado por assistirem. Foi um vídeo de despedida. Vou entregar o carro ao dono, que é a Toyota. Que, infelizmente, não posso ficar com ele. Não há lá razão. Fiquem bem. Um grande abraço. Vou pôr em motosport. E vou-me despedir com um gásinho. Yes! Estão bom. Não faz tudo sozinho. Nem preciso mudar nada. Agora já se viu o consumo. Já estamos nos 10 outra vez. Já estávamos tão bem. É abaixar dos 8. Já estamos nos 10 outra vez. Vai, malta. Um grande abraço. Obrigado por assistirem. Obrigado à Toyota por fazer isto possível. Por confiar no trabalho de youtubers. Eu é que digo youtubers, mas é meio tão de brincadeira. Obrigado por confiarem no trabalho dos youtubers. Porque não é só as revistas. Não é só a televisão. Não é só aí que está a boa publicidade. No youtube também está muito boa publicidade. Cada um à sua maneira. Cada um no seu estilo. Mas acho que vale a pena investir no youtube. Um grande abraço. Obrigado a todos. Yes!